Ninguém Sabe Porquê Ninguém Sabe Para Quem As Estrelas Brilham Ninguém Sabe Se O Tempo É O Nosso Fio Ninguém Sabe Para Onde Vão Os Nossos Sonhos Mas Eu Sei Porquê Te Amo Abraça-me Em Faz Eterno Este Momento Abraça-me Para Que Eu Não Pense Em Nada Mais Abraça-me Para Que Eu Consiga Passar-te O Meu Sentimento Eu Não Quero Nem Te Vou Perder Ninguém Sabe De Onde Vem No Te Destino Ninguém Sabe A Razão De Uma Flor Ninguém Sabe Porquê Me Entrego Sempre Em Teus Braços Mas Eu Sei Porque Te Amo Abraça-me Em Faz Eterno Este Momento Abraça-me Para Que Eu Não Pense Em Nada Mais Abraça-me Para Que Eu Consiga Passar-te O Meu Sentimento Eu Não Quero Eu Não Quero Nem Te Vou Perder As Vem As Vezes Eu Fico Em Silêncio Quando Abro O Meu Coração Não Preciso Dizer Nada O Silêncio Fala Mais O Teu Abraça-me Para Que Eu Não Quero Ninguém Sabe Porquê O Dia Volta A Ser Noite Ninguém Sabe Porquê A Luz Do Sol Ninguém Sabe Para Onde Vão Os Nossos Sonhos Mas Eu Sei Porquê Te Amo Mas Eu Sei Porquê Te Amo